. . . . . Foi! Fiz a coleção da BMW. Falta a calopeta cruzada aí para fazer a gata-funhata mais aí. Ele agora joga o Dota e qual é que ele joga mais? É, ele o Dota já joga há muito tempo. Estratégia! Ele já deve estar pro naquilo. Ele joga os anos que joga aquilo. Vocês ficaram parados. Sai da frente, meu! Olha o pólen! Ele vai a destruir tudo. O pólenzinho está-me aqui a ramar. Sai daí! Olha para essa merda! Vamos embora as escambalhotas. É, eu vou-te dar as escambalhotas. Eu estava aqui a rebentar com tudo Will. É contra os ríos todos que aparecem. Eu vou-te apanhar. Eu vou-te apanhar. Espera que eu vou-te apanhar na curva. O que é que é que este gato que dá que as escambalhotas? Não é frio? Ser o puto que entrou com a gente. Se tiver o mau... O sinal da cara anda sempre aos saltos. Sói, dê um toquezinho. O gato fez algum pé no ar. Tens muita forte, pá! Ela é muita forte aí, o Pedro. O que achas? Não acho, tenho a certeza. Já tenho a saudade de isto. Deve teres a vontade de vá comigo. É pá, aqui havias ligado ao Sun. Mas o gato não me atendeu. É pá, este gato anda de Lamborghini. O Sun esteve aqui com a gente também. O Sun? O careca? O Sam? O Sam? Ah, sim, sim, sim. O Sam, sei. O Samuel. Sim, exatamente. Ele não tem PC. Ele disse que não tinha PC. É capaz, agora tem a ganhada também. Não é só trabalho. E o Caica? Ele tem saudade do Caica. Não sei porque, pá. Não sei porquê, pá. Cá permite o Caica. Fazem panelinha. Fazem panelinha. Fazem panelinha aos dois. Era um primo meu. Ele agora tem namorada. Me dá nada pra cá Tem a namorada? É, é um cachorro Ai, ah, que besontas O besontas já está rico Da climbed eso Está rico. E eu são cada vez mais pobres E agora tem o net então somente Sim, era isso que eu estava a falar. A riqueza é essa, o dinheiro que é que a riqueza é. O dinheiro é só o que faz falta. Estou aqui também com a gente? É o Bruno. Mas ele era nobito. Era e era. E a sério? Ai o caraca. Estou até 21. Estou na idade. E que idade é que tem o teu neto? Semanas. Tem 15 dias ou pouco mais. Está bem, está bem. Então tem 21, está na idade. Está a começar a trabalhar. Está a começar a encher a terra. Sai o pai, sai o pai. É assim mesmo, sim senhora. Parabéns. Obrigado. Eu por acaso tinha 25 quando foi pai. É a primeira vez. Eu por acaso tinha 40. Oh, está bem. E eu 19. Pois, olha. Veja-se. Isso, isso, anda e sai da frente. Caraca. Eu tenho que partir esta neve. Como é que é isto? Oh Sedeca, achas bem? Fiz... Tiraste uma papa da boca que levantou... E é tudo aí. Barrei tudo. Agora olha. Espais segunda vez. Anda, ajuda. Ajuda a criar. Ajuda a criar. Acima. Outro direitinho. Tem que ser. Também quando for a voa um dia. Se Deus quiser. Também queria ajudar a criar os meus. Já te faltam mais. Não está a ser parado aí dos ossos. Já está melhor isso aqui. Não está a ser parado. Não está a ser parado. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Fui ao parado já outra vez. Está a precisar de umas festas. Oh, ainda mais. Eu agora quero é pouco vindo para o meu lado. Estou a falar de umas festas. Mas é umas festas daquelas... ...Siscais de Nike. Com o final feliz. As festas dele é sempre as mesmas. O que é que vem aqui de BM? És tu. O que é que vem aqui de BM? O que é que vem de BM? Espera aqui. Sou eu. Ah, é logo ti. É logo ti. O que é que tu queres? Que é azul. Azulinho. Ah, não liguei as luzes. Vocês vão muito à frente. Esse é para dar gás, cara. Eu vou aqui a dar o cabo deles todos. Onde é que vocês andam? Vou ter que virar para trás. É do cabo atrás, olha. Eu vou acabar. Mas tens de chegar. Um minuto e quinze. Um passo xereca. Aqueles vão por aí atrás. Vou acabar. Quer saber? Eu acho que acabo. Ah, mas acabo. Acabo que eu vou aqui atrás. Mandar um cacete num que vem aí. E o cabo quer ser primeiro. Não sei quem era. Agora vem o Paula, não é? Está ele? Siga. Podes passar, será que? Que ele já passa. Já passei. Ao tempo que eu já passei. Só agora é que apareceu. Já há cinco minutos que passei. Só agora é que diz que estás online, vai lá. Sim. Liga a Jamanta. Olha aqui um reino mesmo à minha espera. Ai que bom. Pum. Mas mais outro. Sempre a rebentar com eles. O que é que passou agora? Não fui eu. Eu vou passar agora. Não podem a seguir. Ah, até o outro foi preso. Foi. Pois foi. Andar ali às voltas ainda. Andar para o outro. Não passam? Passa, passa, passa. Anda e cala-te. Anda. O outro vai já que deve ter sido preso e andar ali para trás para a frente. Bem, eu quero apostar destes três quem ganha mais alto a mim. Querem apostar? Quatorze Jamantas. Que caralho. Quem? Que eu gastei. Eu, quatorze. Para rebentar com eles. Estudo. Como é que tu gastaste quatorze Jamantas, caralho? Porque eu tenho assim na vez a Jamanta no máximo para estar sempre a carregar. Ah, já Bernardo Fulgão. Um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos. Eu ganhei um milhão e duzentos quase. Que é? Ah, eu não te disse. Fala. Este é um jogo. Um milhão e trezentos e setenta e nove. Um milhão e duzentos e setenta e nove. Ah, rapaz. Ganham todos mais que eu. É uma desgraça. Não. Já mandaste-se. Vamos aqui para o Mos Planted. Já entrei. Eu não recebi nada. Ah, é fazer finding. Ok. Eu não recebi nada. Então vá fazer finding. Vai fazer finding. Um, dois, pimba. Finding. Vou entrar. Entrei. Será que? Será que? Bem. Vamos fazer aqui uma corrida na mão. Se tu antes. Aqui mais um amigo Tony. Fala aí Tony. Alô. Alô. E mais o Besuntas. Mais conhecido por Besuntas que é o Pedro. Fala aí Pedro. Oi. Ele é assim. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Isto aqui. Isto aqui. Isto é só salvar as tuas. Vem. Estás perdoado. Ah, tem um coiso para o Bento. Agora no... Ah, o Bento agora está viciado em GTA 5. Pá, esquece lá. O homem agora está a jogar aquilo online. Esquece. Ah, tem um coiso para o Bento. Não quero mais nada, meu. Poxa. O Caica. O Caica. Aproveita agora. Eu vou falar. Estou a falar direto para o Caica que ele vai me ouvir. É comprar agora no Black Friday e um PC se faz sabor. Que está a me dar um preço. Já. Já foi ontem. É o Black. É o Black. Mas é o Black. Aquilo é só treta. Promoções. Tem tudo. Não tem nada. Qual é aquele barco? Nem sei qual é aquele barco. Nem vi. Nem vi. Estava a ver no lobby. É o Porsche. Ui. Jesus. Isto. Isto. Ainda me lembro deste carro aqui. Quando jogávamos no original. Eita. Este gajo é um remeiro. Mas que remeiro que é este gajo. Tu gostas mesmo do vermelho. Larga-me pá. Não tem nada. Hum. Lá ganhaste 4 a 1. Não é? Isto está complicado. O Porsche anda. Mas qual é o Porsche? É o 911. Ah. Este carro aqui. Não sei se te lembras antes de vir o F1. Ah sim. Era este e era o Procar. Sim. E o Procar. O Procar também é bom. Mas o Procar está nervado. Ele é nervado. É. Não anda tanto. É. O Nismo. O Nismo é o que quer comprar. É. O Nismo está um maquinão. Mas eu gosto muito deste carro. Mas tu lhe tens dinheiro. Como é que vais comprar? Caiu? Sim. Então ele faz uma fuga. Ganha dinheiro quase para comprar o Nismo. Já tenho 4 milhões. Não. Ele não pode comprar. Ele não pode comprar um carro. Ele comprou um carro a 1 hora na graça. Esquece. Tem 4 milhões. Tem 4 milhões a comprar. Eu queria comprar o F1. Ainda não comprei. O Zonda F. Compras os carros. Tu tiveste o Nismo na altura. Eu não tive. Não. Mas o Nismo não chegaste a ter. Tem. Ele até teve um. Até teve um muito famoso. Ele teve. Ele teve. Eu lembro-me que o Bruno também fazia tempos. E tinha esses carros. Ele teve um. Ele teve um. Os OmbF também. Sim. Tu tinha tudo. Tinhas tudo. Até tu tinhas tudo. Até os vendeste. E tudo. A busta e tudo. Vai lá. A todos. Eu não tenho que estar aqui. Estás a brincar. Está bem. Mas compraste os bustos. E depois vendeste-os as minhas. Enganavas-se. A dinheiro. Ou vou me enganar. Então. A Rafa vendia rápido. Ainda não me esqueço. Ainda não me esqueço. A carrinha que ele vendeu. Ficou desgraçado. Eu dessa não me lembro. Carago. Eu me lembro disso. De ele ter vendido. Não te lembras. Ele vendeu uma. Comprou a busta. Depois vendeu. Sem querer. Ai. Que cena. Ficou um pouco lixado. Ah. Besuntas. Ainda vais para a pista? Ainda vais para a pesca? Opa. Agora eu tenho tempo. Comprei um barco e tudo. Tenho tempo para ir. Estás terrível. É verdade. Tenho ali 10 mil euros. Não sei. Então tu tens uma foto nele. Não é? No barco. Tenho. Tenho ali 10 mil euros na garagem. Ai meu Deus. Estás a trabalhar para alguma coisa. Estás num lugar. Carago. E na cambalhota. Eu agora fui de férias. Ele veio. Agora quer dizer em agosto. Estás num lugar a 9 mil euros. E é fixe. Ah. Então não é fixe. Mas tu gostas. Claro que é fixe. Eu serei que este carro continua espetacular. Eu ainda não vi o carro. Mostra lá a cor dele. É o que tem os vinis da polícia. Mostra. Mostra. Mostra-lhe aquele arrasto. Ele arrasta de todo. Ele arrasta de todo. É. 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 Mas isto está tudo aí. Como é que tenho de dizer. A IGC vá. Está. Tudo. 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 Está louco. Só que os carros estão caros para caraças. Mas pronto. Já é tudo a IGC. Também que ganha tanto. Alguma vez ganhavas isto. Nunca lembro. Ah. Mas não. Agora vai para o servidor aí dos brasileiros. Não ganhas este dinheiro nas corridas. Ganhas o dinheiro que ganhavas. Pois é. Pois é. 20 mil. 30 mil. Para tu comprares o carro ali em culpa. Tu entrares no primeiro servidor. Quando abres o jogo. Ganhas uma porcaria. Quase não ganhas nada. Não. O primeiro é este. Não estou a falar. Pronto. Não é servidor. Tu podes entrar no Apex. Aqui. E a seguinte. Tem o PL. Se entrares no Apex. Não ganhas dinheiro. Não ganhas dinheiro. Depois queres comprar a casa. Tens que andar uma eternidade. Para comprar a casa. É mais difícil. Posso acabar? Não. 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 Têm. Lá. Têm. Uma na outra. Agora é aqui. Acredito mesmo, presto. Pois. Mas eu mandei. Faz-me gastar a fuga na brincadeira. Depois precisa e já me tenho. Ópá. Mas depois me mandei eu. Minha de Deus. Mas é que eu não precisava. O que é que vem? Sou eu que estou aqui. É um porsinho, vare lá. Este aqui é muito fixe. Estou a ver, anda lá. Queres-me acertar. Podes passar, senhor. Já passei. O que é que aconteceu? Uma malhada. Uma estricada num reino. Isso aí vale a pena pôr o cooldown da Jamanta. Olha que uma coisa a gente conseguia na altura entrar. United States naquele é só para 2 e chegávamos a entrar 4. Está calado que eu já fiz uma com 5. Não sei como é que eles fazem isto. Um underground com 4. Jesus. Este cara também. E está bonito o body kit dele. Não consigo ver ainda. Espera aí. É o GT3 RS. Não se esqueçam de dar o like aí. E visitar aí o canal aí do Tony. Já está. Óbvio. Olha aí. Espera aí agora. Olé. Ainda não dá. Espera aí. Só apareceu. Aqui já acabou tudo. Acabou agora. Está. Ah. Este. RS. Olha. Agora vou ganhar quase 2 minutos. Está a ver? 1.243. 1.622. Deixa eu ver. 1.622. É a Zeca. Porque não tenho. Sabe porquê? Porque venho a malhar os reinos fortes do país. Ei. 1.100. Ixi. Ganhaste força. Tu ganhaste menos. Ah. Eu primeiro ganhaste a frente. Já te disse. E eu nesta aqui só tenho um porçu de caixa. Não. Sareca. Eu ganho sempre. Sempre que venho fazer Monster Hunter. Depois do vídeo que fizestes. É. Eu arrebento com os reinos até ao final. É. Eu não bati. Não. Eu agora não bati quase nenhum. Por isso é que ganhei um porçu. Por isso é que dá pouco. Ah. Vai pessoal aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí do Tony. Do Besontas. Oh Caica. Volta que estás perdoado. Pá. Que a gente perdoa-te. A gente perdoa-te. Podes voltar. Podes voltar. Tá bem? Bom menino. Vós estar direto. Olha. Ele até o microfone falha. Até o microfone falha. E isto aqui está demais. Pessoal. Deixem um like e partilhem. Tchau tchau. Fui. мир Aretha Fanti. Tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau. Tchau tchau.